Oi gente, bem-vindos a mais uma abertura de caixa, o Boticário. Essa é a abertura de caixa do ciclo 8. Veio a notinha, as bolsinhas, veio o lançamento do hidratante do Lily. É o veludo acetinado de exoderante corporal, que eu vou fazer resenha pra vocês lá no meu Instagram. Então me siga no Instagram pra não perder a resenha, que é elefloresoficial. Eu vou deixar passando aqui também na descrição, no vídeo pra vocês, o meu arroba do Insta. Então me siga lá pra não perder a resenha desse lançamento veludo acetinado da Lily. Veio o perfume lançamento também, Boticário 214, African Sun Society. Lançamento, vou fazer resenha pra vocês lá no meu Insta também, desse super lançamento da Boticário. Tô muito ansiosa pra abrir. E siga lá pra não perder. Anotinha. Revista. Olha a revista do lançamento que eu comprei, gente. Então me siga lá no Insta pra não perder a resenha dele, hein. Esse aqui é muito cheiroso, esse masculino aqui. Eu já cheirei aqui nesse negocinho. E ele é muito cheiroso, sério, maravilhoso esse masculino aqui. Esse aqui também é bom, portanto, ele não é forte, né. O masculino é sempre forte, é mais forte. Eu gosto de perfume mais forte. Esse aqui é um pouco mais, assim, suave, sabe? Mas, assim, eles são bons. Então me siga lá pra não perder a resenha, hein. Lançamento de Dia dos Namorados. Você, homem ou mulher, que tá assistindo esse vídeo, adquira o seu pra dar de presente pro seu amor, ó. Opção masculina, opção feminina. E foi isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Dê like, ativa o sininho. Me siga no Instagram que vai tá aqui na descrição do vídeo pra não perder a resenha desses dois produtinhos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!